Mas vamos ver agora aqui a Jéssica que não tá perto da companhia E já vem aqui no quadro de amantes Nossa Agora é hora da verdade, olha lá Pingando horrores Peraí Um carro de galinha aqui, né? Ó a mamãe, já morrendo Fora a beia e o tênis, né? Que tá encharcado Chegou O quarto tá quente, botando o quarto máximo Estou falando igual umas vaquinhas Ó A meia tá encharcado, encharcado Se torcer sai litros e litros de água, olha lá Amém Vem nós 2, 4, 7 Caraca, a camisa tá muito chacada Então, faz o lado Tip E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá no foco, é isso aí O que é isso? 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 O que é isso?